Música Como o que? Como o que? Como o que? Música Música Fala pra te pagar Fira toda a sonha Um dracão O que? Música Fala Não importa o que aconteça Fala 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 Abre o rei, eu vou te abençoar 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 Vocês estão com o bem Abre o rei Deixa lá Deixa lá Não importa o que aconteça sempre Não tenha vontade de morrer Por que? Já vai, já vai Me perdi o meu coração Sua emoção e minha boca está Já vai, já vai Por que de nada Só me escuta O meu coração Vai Já vai, já vai Me perdi o meu coração Quando o que aconteça tudo vai me acabar Vai Valeu!